Esse conselho, que é composto de todos os coordenadores estaduais, ele tem um papel importante para a definição das políticas públicas, para que nós possamos estabelecer metas, normas e objetivos que todos os estados possam caminhar juntos. Cada vez mais, essa agenda, essa pauta, esse tema, ele deve ser recorrente no debate público e privado, que é criar toda a segurança em termos de gestão de risco, desastre, e também de preparação, de resposta, quando ocorrido o problema. Nós agora estamos vivendo em situações mais frequentes e intensas, seja por falta ou excesso de água, com desafios gigantes em todas as regiões do país, seja a Amazônia com estiagem, jamais vista, ou o sul do país e o sudeste com excesso, e também o nordeste, principalmente o semiálido, com os problemas já históricos de escassez. Então é muito importante a gente ter essa reunião de trabalho, ter um ministério, o senhor à frente do ministério, com o sentimento humanitário de a gente poder estar juntos, se preparar antes, e hoje é uma reunião importante, que a gente reúne as equipes, trabalha antes, para que realmente a gente consiga enfrentar com mais tranquilidade as dificuldades e desafios que estão por vir nisso. Defesa Civil, a gente costuma dizer que somos todos nós, e é assim, é o município, é o Estado, é a União, trabalhando junto, para o bem das pessoas. Legenda Adriana Zanotto